e bora lá né gente eu vou fazer dar uma lavada aqui olha a cor desse motor aí dá uma limpadinha nele e aqui ó tá bem feio não tá horrível hein mostrar aqui olha aí como é que tá aqui o outro lado olha aí dentro que tem um barro aqui ó esse carburador e olha aqui e agora eu vou dar lavada galera quando terminar e tiver todo ok eu volto com vocês valeu gente eu voltei e se aparecer zoado aí me desculpa aí que é o zizinho aqui ele fica preto aqui o preto fica preto viu vocês se lembram como é que tava né no começo do vídeo olha aí gente deixa preto comer gente eu vou parar o vídeo aqui que a vizinha tá brigando ali e fica chata zoado aqui para você ouvir que você não tem nada a ver com isso valeu obrigado